Bate de perna esquerda o Muriel, Leandro Damião fica ali, só esperando a sobra, olha o gol! Dá na rede! Gol! E é do Internacional, Leandro Damião, com direita, parabéns coraçãozinho, festeja a torcida gaúcha aqui em Salvador, a defesa do Bahia ficou olhando no quique da bola o Tiago, parou, ainda tentou segurar o Leandro Damião pelo braço, ele chuta, fuzila o gol de Marcelo Lomba, abre o placar aqui em Salvador, Leandro Damião, aos 40 minutos do primeiro tempo, afastou ali o Muriel, é pênalti! Penalidade máxima para o Bahia! Foi puxado sem bola ali, olha só, no choque, o Índio, olha aí, todo o time do Inter reclama, tem cartão na mão, vai sair cartão para o jogador da equipe gaúcha, o Bolívar reclama bastante, tira inclusive a tarja de capitão, como quem diz, essa tarja aqui não vale para nada, vai expulsar, está expulso o Índio! O Índio já tinha cartão, já tinha cartão, ele deu um empurrão no juiz, o Bolívar não cansa ali de reclamar, veja aí, a falta cometida ali no, perto da marca do pênalti, o Índio se enrosca com o jogador do Bahia, e estava atento, o Gutenberg de Paula Fonseca, marcou o pênalti, o Bolívar até agora não para de reclamar com o árbitro carioca, deu um cartão amarelo, tirou a tarja de capitão, quis entregar a tarja de capitão para o árbitro, pode ser um gol de empate, Jobson partiu, está na rede, gol! E é do Bahia, Jobson, Jobson o artilheiro, o tricolor no campeonato, deixa tudo igual aqui em Salvador, e vai para o abraço com Carlos Alberto, e a torcida festeja, abre o bandeirão, a camisa enorme ali, o torcedor do Bahia, Jobson, foi no canto certo, Muriel, adivinhou o canto, se esticou todo, mas não conseguiu pegar a cobrança, tudo igual agora em Salvador, olha o abraço do Jobson, Jobson fez questão de ir abraçar o Carlos Alberto, os dois tiveram uma briguinha na quinta-feira, agora olha aí, ele pula em cima do Carlos Alberto, Alberto Beja agradece, e o Bahia empata o jogo aos 34 minutos do segundo tempo, um para o Bahia, um para o Inter.